e aí pesado agora vou andar de fábrica de piano e amarra ó los consiga los conde los conde é custo mas tem um yamaha vamos ver que bicho que vai dar esse aí a primeira experiência badaúi vai na minha moto e esse viado que não quer ir não pode tá mentindo falando que tem que trabalhar mas também hoje segunda dá um desconto cara de ficar trabalhando pelo menos um dia semana não sei nem subir essa porra pelo menos o alto né tem essa vantagem aqui caralho coisa linda ó ó ó vira mesmo papai tô vão divertir né é isso aí espera badaúi e vou meter o pé é pesado aquele rolê zinho para valença badaúi pilotando a mosquinha com aí ó e cara vamos lá ainda bem que a moto é boa pilotando a mosquinha com pneu de carro o cara problema não querendo andar de hoje a mosca mas tá muito show só super temerê roche 1200 1200 cilindradas a cara aí ó fora trabalha ali tá mostrando fora por valença cidadezinha super simpática cara então de acordo com os caras e tá contando a história cidade ontem agora eu comecei com ele é foi cidade que veio do baronato do café né cara cafeicultor e foi isso a cidade cresceu em torno disso aí uma cidade com aproximadamente 70 mil habitantes colocado no interior do rio mas próximo da zona da mata agora está saindo aqui indo pra simão pereira onde fica o rr cycles que é a oficina do rauzito cara que tá super conhecido no brasil aí porque ele fez um oficina toda temática da harley davison eu vou conhecer ele conhecendo os vídeos aí a trajetória dele aí né e pessoal muita gente foi lá e mostrou o meio ambiente achei super legal cara mas é um negócio fantástico botão gasolina que consegui viagem aí pesado aqui no rio não tem conversa não 85 litro papai santa catarina tá 6 e 90 mais ou menos 6 e 90 o ICMS é mais barato lá né é foda paga aqui mesmo paga lá dentro põe no crédito para mim fazer um favor tem vamos lá pesada super teneret 1200 cara vamos ver a corvinha é papai ah não só brincadeira é sacanagem moto curva sozinho pô mas aqui papai haha todo zoeira comigo meu filho não é possível velho cara cara ó vamos lá devagar resposta brutal não sei se eu tô ação cinco macho nem sei se são cinco são seis sei que eu tô colado na curva da unha com pneu de carro ali ó sofrendo para fazer curva no ralão papai só jogar pra ladinho meu filho a reduzidinho aqui ó olha aí meu irmão cara ela curva muito meu filho o bagulho é louco tá opa que tem quebra-mola tô fora é buraco mesmo buraqueira cara eu assim ó é um negócio do mundo velho negócio é fantástico assim o cara não sente que tá pilotando a moto e o centro de gravidade dela dá uma posição interessante que você entra na curva dá uma contra estressadinha aqui ó ó ela já começa a deitar sozinha olha aqui ó ó curvinha fechada aqui ó seis vão por hora mais fechada só descer olha olha isso mano cara primeiras impressões a super teneret 1200 badaue tá afim de comprar essa moto cara e largar o ralão será vai rolar é não sei tô na expectativa aí de ver ela tem também os modos de pilotagem né aqui acho que tá no tradicional normal aí de tem um cabra-mola que ama nem cêntimo não desliga na pista ali o bicho velho puxa o ralão também é é aquele negócio né não dá para ter as duas coisas o cara tem conforto ou cara tem estilo qual que é a sua qual que é melhor é conforto estilo conta pra mim papai conta pra mim acelera badaue o cara com estradinhas legais aqui no interior de rio de janeiro interior do rio que é igual interior de minas olha isso mano nossa delícia em é delícia a única coisa que não me apetece muito é a posição das peraleiras aqui que é um negócio cara legal em colado e freia muito viu olha aí cara curvinha serrinha porra ó circuitos interiores é por são as pedaleiras eu acho meio voltada para trás e não sei depois de um certo quilometragem é cara se não começa a talvez do eu acho que não né não é possível o amor é gostoso agendar mas eu falar bem verdade pra você não sei se eu trocaria não pra mim eu gosto eu gosto de moto custo acho que sei lá a não sei a estileira que a moto custo te dá principalmente no lance de de modificação das coisas de trocar guidão avançar pedaleira aqui você não consegue customizar né mas de novo né cara são propostas diferentes e tem que cada um tem que ter condição de avaliar qual proposta que é melhor né e no final das contas moto é moto né cara e acho que nunca pode se fechar a cabeça para puxar para um estilo só tá tendo em vista que os estilos eles são certa forma complementares eles vão proporcionar experiências que você não consegue no outro estilo essa experiência de pilotagem que para mim é fantástico que realmente facilita muita pilotagem da moto né se nós pudéssemos fazer uma divisão clássica que entre os estilos só por eu tô perdendo a estradinha falando que eu tô curtindo pra caramba estradinha tá entre os estilos modos pilotagem diria que essa aqui a custo é uma pilotagem mais clássica daí a big trail vamos dizer assim é uma pilotagem mais assertiva né a probabilidade de você errar nela menor eu tenho em vista que ela te ajuda muito ó ela vai corrigindo as imperfeições pode entrar na curva do jeito que você quiser ela vai corrigindo vai fazendo pra você né de certa forma pode ser bom pode pode ser bom pra caramba principalmente que vai tirar diversas situações de risco na custo você tem uma pilotagem mais analógica vamos dizer assim depende muito porcar tudo no ré no carro no meio da rua caralho depende muito mais do piloto do que do equipamento na equipamento ali mas depende bastante o piloto aqui não aqui equipamento te ajuda muito isso é legal tô indo meio devagar que não sei se quebra-mola apesar com a bola da 8 acelerando ali mas vai saber se ele lembra de todos apesar que quebra-mola também não é muito impeditivo pra essa moto não passa batido nele de boa é o velho velho tá puxando hein então vamo que vamo americano é custo ou big trail cara independente de qual for vive a experiência porque a experiência ela é legal nas duas então é o que eu tô fazendo aqui vivendo a experiência e lá na frente né cara acho que todo mundo pode ter o poder de decidir o que quer né essa grande realidade é isso aí aí pesado ó estradinha aqui entre rio das flores que é rio de janeiro e simão pereira cara não sei se tem outra cidade antes mas olha a situação da estrada eles não tão vendo por causa da sombra das árvores então olha a cachoeirinha aqui mano mano pá que legal cara que legal mas acabou a estrada só tem buraco mais nada passar no buracão olha aí velho cratera lunar o bagulho até de big 3 tá ruim imagina olha aí o badawi no rar lão cara é terrorize hein vamo que vamo né papai vixi é foda hein o badawi vai sofrer na mão no rar lão ali eu tô de boa na big trail aqui ó rar lão saindo pro lado pro outro é com emoção sem badawi decide aí papai ainda bem que tá com pneu de carro tem mais aderência nessa areia misturada com buraco de asfalto cara tá bem surrado mesmo asfalto mano caraca mano olha isso aí tá foda eu tenho certeza que a gopro não tá olha aqui tamanho disso a gopro não tá mostrando com profundidade pra vocês porque ela perde a profundidade ei que beleza deixa eu ir na frente o badawi só me acompanha papai você tá meio cegueta papai eu vou na frente papai é meu filho brincadeira você vai nessa aqui e vai trilhando caminho eu vou colar atrás no ralão eu tô maximado com pneu de carro isso aí é uma bosta passando isso aí é uma merda pode desligar ela desliga é é é esse negócio mexendo né vou trocar as buchas não deu tempo cara é se eu tivesse trazido eu podia fazer um serviço no ralzinho mas é meio dia de serviço aí mano desliga essa porra tem que fumar é 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